Olá pessoal, mais um modelo aí feminino da linha Champion, a gente já fez vários vídeos aí da linha Elegance agora a gente vai mostrar esse aqui da linha Passion, da Champion também, tá? Esse modelo específico, ele tem esses cristais aqui em algumas cifras, como na cifra 5, na cifra 4, na cifra 1, 2, tá? Na cifra 10, 11, fica bem bacana aí, com números arábicos, como vocês podem ver Mostrador bem chamativo, ele tem um acabamento aí, custo-benefício muito bom pelo preço Você pode ver aí que ele é polido na lateral, escovado no meio, tá? A tampa traseira desse relógio é em aço inox e ele tem uma resistência aí até 50 metros de profundidade O topo da caixa aqui é em latão, é um relógio aí de uma qualidade muito boa pelo preço, tá? Vale lembrar que esse modelo aí tem garantia de um ano direto com o fabricante Você vai ter todo o nosso suporte até a entrega final no endereço que você solicitar Você vai ter o suporte da Tem Relógio, que é o nosso parceiro aqui no canal Você vai ter o suporte do Mercado Pago E além de tudo isso, você vai ter também a garantia de um ano direto com o fabricante, caso você necessite Que é um relógio de qualidade excepcional, acredito que você não vá precisar Mas caso você precise, ainda você tem esse suporte adicional aí de um ano nessa linha específico, tá bom? Esse modelo aqui, ele é todo dourado, ele mede 42 milímetros de diâmetro aí Com a coroa 44, fica bem legal no pulso feminino Vou colocar no meu pulso aqui, só pra você ter uma noção de ideia de como vai ficar no pulso aí Da pessoa que for comprar, tá? Muito bonito mesmo, bem chamativo E sem contar o preço, que tá um preço bem bacana, bem acessível aí 12 vezes sem juros pelo Mercado Pago Garantia de entrega Garantia de produto Exatamente como descrito e mostrado aqui no nosso vídeo Ele vai também com esse kit aqui, ó Que eu tô mostrando Vale lembrar que talvez pode ter alteração no kit Vai depender da demanda que a gente tiver nesse modelo específico Porque a fábrica manda esse kit pra nós Mas dependendo da demanda, pode acabar esse kit E a gente pode enviar em outro kit Só esclarecendo esse fato aí Mas a gente vai sempre tentar atualizar informações precisas Mas a gente nem sempre consegue Se você tiver alguma dúvida sobre qual kit vai receber Aí é bom você solicitar no campo de perguntas do link de venda aqui abaixo Ou tá mandando um WhatsApp pra gente, tá? O nosso WhatsApp aí é 169-8114-2823, tá bom? Modelo bem bonito, bem diferenciado, a um preço bem acessível Obrigado a todos que acompanham o nosso trabalho E até a próxima!